E aí, galera, gamers do bem? Beleza? Aqui quem fala do Uber trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, eu estou trazendo para vocês os jogos da PlayStation Puddles de fevereiro. Até me compliquei aqui porque a Sony demorou pra caramba pra anunciar essa Plus. Mas finalmente ela anunciou. Tem um jogo bem bacana aí que muita gente eu sei que criticou. Mas enfim, vamos falar logo a lista dos jogos aqui. No PlayStation 4 a gente vai ter o LittleBigPlanet 3. É um dos jogos que vai vir na lista do PlayStation 4. Pra PS4 também vai ter o jogo chamado Not A Hero. Eu nunca ouvi falar. Também nunca joguei. Também nunca vi nenhum gameplay. Mas aparentemente é um jogo que traz aquela ideia de jogos antigos, né, cara? 2D. Lembrou bastante, inclusive, o jogo do Michael Jackson. Não sei porquê. Mas enfim, é um jogo que está aí na lista do PlayStation 4. Pra PS3 a gente tem o jogo chamado Star Wall. Ele tem cross-by com o PS4. Então se você pegar ele no PlayStation 3, você também vai poder jogar ele no PS4. Também para o PS3 a gente tem o jogo Ana Extended Edition. Esse também eu nunca joguei e nunca vi nenhuma gameplay. Mas se você quiser pegar ele no PlayStation 3, você pode. Esse não tem cross-by, tá? Com o PS4. Mas esse jogo aqui de PS Vita, que é o Ninja Senki DX, ele tem cross-by com o PS4, sim. Assim como o Torque, que também está para a Plus do PS Vita e também tem cross-by com o PS4. Então, essa é a lista da Plus. Alguns jogos que eu não conheço. O único jogo que eu conheço realmente é o LittleBigPlanet 3. Os outros realmente eu nunca ouvi falar, nunca joguei. Mas, recapitulando a lista pra vocês. Para o PS4, LittleBigPlanet 3 e Not a Hero. Para o PS3, Starwall com cross-by com o PS4. Também temos para o PS3 o Ana Extended Edition. Para o PS Vita, Ninja Senki DX com cross-by para o PS4. E o Turkle também com cross-by para o PlayStation 4. Então essa é a lista da PlayStation Plus. Comenta aí o que você achou. Eu particularmente achei um pouco melhor do que o do mês passado. Não sei, né, gente? Não sei. Eu acho que o LittleBigPlanet 3 possa ser um bom jogo. Eu nunca joguei. Eu vou aproveitar para pegar ele agora porque ele está de graça. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Para mim, eu não sei dizer se realmente está boa. Pelo menos de primeira vista, assim, pelos nomes, está legal. Mas, enfim. Digam aí se a lista está boa ou não. Quais desses jogos que vocês vão pegar. E lembrando que a lista da PS Plus, no caso, os jogos que vão entrar gratuitamente, ficarão disponíveis a partir do dia 7 de fevereiro, beleza? Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e fui.